Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a loja de itens. Ontem à noite foi lançado na loja a skin da Penny, que é uma personagem do Salve o Mundo, e agora ela foi lançada no Battle Royale, como dá pra ver, é uma skin rara, né, custa 1.200 debugs. E um detalhe interessante é que ela faz parte do conjunto equipe de construção. Então quem sabe no futuro a Epic Games vai lançar outras skins do Salve o Mundo no Battle Royale, tá ligado? A Penny foi a primeira skin que quem sabe vão ter mais no futuro. Então se você curte bastante o modo Salve o Mundo e você gosta muito da Penny, agora você pode comprar essa skin na conta do Battle Royale também. E olhem só, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a polêmica toda, né, que todo mundo tá ligado, como tem outra no canal, envolvendo a Epic Games e a Apple. Pra quem não tá por dentro dessa treta, eu vou resumir aqui pra vocês, basicamente ontem a Epic Games diminuiu o preço dos E-Bucks em todas as plataformas, e pra quem joga no dispositivo iOS, pra comprar a V-Bucks, né, com desconto, compra diretamente pelo aplicativo da Epic Games. Ou seja, a Apple não vai ganhar mais 30% do que eles ganham em cima aí nas vendas do Fortnite, tá ligado? Então eles não gostaram nem um pouco aí dessa decisão por parte da Epic Games, e surgiu essa treta toda. Tanto é que ontem mesmo, a Apple, né, acabou tirando Fortnite da Apple Store. Ou seja, quem joga Fortnite no iOS não vai poder mais atualizar o jogo no futuro, basicamente não vai mais poder jogar o jogo quando tiver a próxima atualização massiva, né. Por isso, é claro, a comunidade, né, ficou muito espantada aí por conta dessa decisão por parte da Apple. Quem joga no iOS, né, com certeza vai ser muito prejudicado, né, por conta disso. Só que não parou por aí, manos. Ontem à noite, né, depois de algumas horas do início dessa treta envolvendo a Epic Games e a Apple, pelo jeito, a Epic Games também tá processando o Google. E olhem só o que eles colocaram no Twitter hoje de manhã. O Fortnite está atualmente indisponível no Google Play. Mais informações em breve. Por isso, manos, acho muito importante, né, avisando de novo aqui pra vocês, que todo mundo colocasse nas redes sociais, pelo menos uma vez só, a hashtag FreeFortnite. Seja no Twitter, Instagram ou Facebook, com certeza já vai estar ajudando demais a comunidade do Fortnite e a Epic Games a fazer a Apple e o Google mudar de ideia, tá ligado? Afinal, com certeza, isso vai prejudicar milhões de jogadores aí que jogam nos dispositivos móveis. Enfim, se tiver alguma outra atualização a respeito dessa polêmica toda, eu vou atualizar vocês aqui no canal, já que com certeza é um assunto muito, muito importante, né? E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre as moedas de experiência. Hoje é sexta-feira, então ontem, na quinta, começou uma nova semana no Fortnite, no caso, a nona semana dessa temporada. Só que um detalhe interessante é que ontem, pelo jeito, nenhuma nova moeda de experiência foi colocada no jogo. Então dá pra dizer que as moedas já terminaram de serem adicionadas no mapa nessa temporada. Por isso, agora, eu vou mostrar pra vocês aí todos os locais aí das moedas colocadas no mapa nessa temporada no jogo, tá? No total, tem 100 moedas pra você coletar no mapa, sendo elas 40 moedas verdes, que eu estou mostrando aí na tela pra vocês, você pode pausar, né, e ver o local exato de cada uma delas, 30 moedas azuis, só que um detalhe interessante aqui das moedas azuis é que uma delas está bugada, tá ligado? Você coleta somente 29, né, pelo jeito, uma moeda está bugada, você não consegue, né, coletar no momento, 20 moedas roxas e também 10 moedas lendárias, essas aí da tela. Só que um detalhe interessante, como eu já falei pra vocês, as moedas lendárias que dão mais experiência, você só consegue, né, coletar dentro de um veículo. Então, pra você coletar essas moedas lendárias, você tem que estar dentro aí de um helicóptero, de um carro, de um caminhão, dentro de um veículo, somente você coleta elas, ok? Então tá aí, né, todas as moedas de experiência colocadas no mapa nessa temporada, pra você poder upar um pouco mais seu nível nessa temporada, com certeza, elas vão ajudar bastante. E galera, um lembrete muito importante é que começando hoje, até domingo, vai estar acontecendo o beta aberto aí do jogo Marvel's Avengers no PlayStation 4. E se você participar da beta e completar alguns desafios, você consegue, na sua conta do Fortnite, a picareta gratuita esmagadoras do Hulk, tá? Olhem só, lembrando vocês o que a Epic Games colocou lá no site deles. O beta do Marvel's Avengers estará disponível para download no Xbox Live e na PlayStation Store. Confira a programação completa do beta. Então, olhem só, começando hoje, dia 14 de agosto, até o dia 16, vai estar acontecendo o beta aberto para o PlayStation 4. Então, olhem só, além de concluir os três desafios da Sala Harm, acho que é assim que se fala, você precisará vincular suas contas do console, da Epic e da Square Enix. Primeiro, verifique que sua conta PlayStation ou Xbox Live está vinculada à sua conta Epic Games. Em seguida, acesse o link, né, que tá aí, e vincule sua conta Epic Games. Por isso, se você joga no PlayStation 4, ou se você conhece alguém que joga nessa plataforma, tá aí uma notícia muito, muito legal, que agora, né, hoje até domingo, é só você baixar o jogo Marvel's Avengers no PlayStation 4, a beta do jogo, né, que é completamente gratuita, completar três desafios da Sala Harm, que eu não faço a menor ideia do que seja, mas eu acredito que deve ser bem de boas, e vincular as três contas que você já consegue na sua conta, a picareta e esmagadores do Hulk, né, completamente gratuita. Só que um detalhe importante, pra você conseguir a picareta na sua conta do Fortnite, você não pode esquecer de vincular as três contas, a conta do seu PlayStation 4 com a conta da Epic Games, e também com a conta do Square Enix. Se você já vinculou a sua conta da Epic Games com a do PlayStation 4, é só você entrar no link, né, que tem na matéria deles, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e vincular a sua conta do Square Enix, e pronto, é só você completar os desafios da beta do jogo Marvel's Avengers, que você já consegue na sua conta, essa picareta aí da tela, ok? E se você joga no Xbox One, não fique triste, a beta aberta, né, para o Xbox One, vai acontecer no próximo final de semana, do dia 21 até o dia 23 de agosto. Então, no próximo final de semana, se você joga no Xbox One, você também já vai poder pegar na sua conta essa picareta totalmente gratuita. E só para encerrar aqui o assunto da picareta do Hulk, lembrando que essa picareta vai ser lançada na loja no futuro por um preço em V-Bugs. Então, se você não tem o PlayStation 4 ou Xbox One, e você não vai conseguir participar dessa beta, né, para conseguir a picareta gratuita na conta, se você joga no PC ou no Nintendo Switch, por exemplo, essa picareta vai ser lançada na loja no futuro, o preço em V-Bugs, a gente não sabe até o momento, mas ela vai ser lançada na loja, então você vai poder comprar na sua conta também, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é sobre o novo torneio que foi anunciado agora há pouco pela Epic Games, o torneio chamado Levante a Taça, que é o torneio do Modo Esquadrão e vai acontecer na próxima terça-feira, no dia 18 de agosto, tá? E a recompensa desse evento é um gesto, como dá para ver no vídeo de fundo, do seu personagem levantando a taça, tá? Então, se você ficar nas primeiras colocações desse torneio, você consegue na sua conta esse gesto completamente gratuito. Então, se você quiser participar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das regras completas desse torneio. Só que lembrando, você não precisa, né, você e seus amigos serem muito pro players para conseguir esse gesto gratuito, porque como dá para ver na tela, aqui no Servidor do Brasil, se você ficar na colocação de número 1 até número 250, você já consegue na sua conta o gesto completamente gratuito. Então, lembrando, o torneio vai acontecer na próxima terça-feira, dia 18, quando chegar mais perto dessa data, eu aviso vocês novamente aqui no canal, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, para você ficar ligado que nessa nona semana nenhuma nova moeda de experiência foi adicionada no mapa e na décima semana, ou seja, na próxima semana, pelo jeito, nenhuma moeda também vai ser lançada no mapa do jogo. Então, pelo jeito, somente 100 moedas estão no mapa nessa temporada para você poder coletar e upar mais o seu nível nessa temporada, com certeza, elas vão ajudar bastante. E lembrando você, se tiver outra novidade a respeito dessa polêmica aí da Apple com o Epic Games e agora o Google também, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E se você gostou do vídeo, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande esse vídeo para os seus amigos que adoram ficar por dentro das notícias, novidades e tudo mais para todo mundo ficar ciente dessa polêmica toda envolvendo essas empresas gigantescas já que é um assunto bem interessante para todo mundo deixar nos comentários as opiniões a respeito dessa polêmica aí, manos. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!